Mas é para ter a tramotrafia, se lá teve bacalhau, teve sorte. Estou a fazer um vídeo. Oh, está a ver? Você não meteu o bacalhau ou vai ficar a... vai desamalecer? Não meteu lá o bacalhau? Viu ao bacalhau ou não o fez? Tem bacalhau e não é pouco. Não é daquelas que só tem umas farribinhas, não é?